Olhando aqui, eu só vejo uma encrenca mesmo. Embora ninguém tenha vencido, eu só vejo uma encrenca, que é a do Botafogo. Nas demais, não acho que ninguém está encrencado depois da primeira rodada. O Botafogo, sim. Olá, caros internautas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Leno e agora o papo aqui é Libertadores 2024. Estreia dos brasileiros. Apenas agora o Atlético Mineiro venceu e venceu bem o Caracas por 4x1 na Venezuela. Mas, do mais, ninguém venceu. O São Paulo está perdendo. O Protagéres na Argentina. Então, Palmeiras e Flamengo empataram. O Grêmio e o Botafogo perderam. O Fluminense também empatou. E o debate esportivo analisa o desempenho de cada clube brasileiro que disputa a Libertadores. E também o jogo do Palmeiras, que foi um jogo meio maluco. O Palmeiras quase perdeu e quase ganhou. Então, ficou empatado, mas levou sorte porque foi com o time em reserva. Se fosse com o time principal, com certeza seria um jogo fácil. Espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva. Créditos ao Esporte TV Seleção. Esporte TV da Globo. Um abraço a todos. Vamos para o vídeo. Gosto de trabalhar com um pouco mais de sensatez. E acho que esse começo recomenda isso, né? Mas, claro, que é um choque. Não chega a ser um choque de realidade. Mas é um confrontamento com uma realidade até previsível. Início de competição, dificuldade de montagem de elenco, divisão com estaduais, altitude no caso do Grêmio, necessidade de você ir administrando também. Sei lá, tem tanta coisa, cara. Eu não estou nem otimista nem pessimista. Acabou de começar a competição que o Brasil vem dominando amplamente. Oito dos últimos dez finalistas são brasileiros. Dezesseis dos últimos vinte semifinalistas são brasileiros. É só analisar a estreia mesmo. Inclusive, olhando aqui, eu só vejo uma encrenca mesmo. Embora ninguém tenha vencido, eu só vejo uma encrenca, que é a do Botafogo. Nas demais, não acho que ninguém está encrencado depois da primeira rodada. O Botafogo, sim. Esse, eu acho que depois do resultado de ontem, a sua classificação já se torna tensa na fase de grupos. Mas os demais, não. É só avaliar a estreia mesmo. Jogo a jogo. Eu acho que esse tem que ser o ponto de vista. Claro. Essa dimensão muito ampla que se dá, nesse momento, é absolutamente desnecessária. Claro, claro. Tudo bom, Martim? Boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Você também é antissistema? Vem aqui para... Vim para confundir, não para explicar. Boa tarde, Rizek, Lino, Conrado. Boa tarde a todos. Eu também, ontem, quando terminou a rodada, pensei... Ninguém ganhou, tal. Vamos, né, colocar um selo de... Fracassamos na primeira rodada, tal. Mas cada caso é um caso, né? É difícil achar até semelhanças entre casos. O Valderio, por exemplo, fracassou o Palmeiras ontem. Pelo contrário, acho que foi um sucesso o Palmeiras ontem, na minha visão. As circunstâncias foram um sucesso, mas aí se você pensa que o Palmeiras aceitou ou trabalhou ativamente para reduzir suas chances de ganhar ou mandar o time reserva, aí entram outros componentes na mistura. Mas cada caso é um caso, a gente vai falar deles com mais atenção aqui. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que só o Botafogo precisa se preocupar. Embora, se a gente lembrar, por exemplo, no ano passado, o Galo perdeu na estreia em casa. Foi aquele jogo que o Kudê deu um xilique, brigou com todo mundo, tal, não sei o quê. E o Galo acabou se classificando depois. O Galo perdeu os dois primeiros jogos do ano passado e se classificou de um jeito tenso, né? E conseguiu chegar. Então, assim, embora tenha sido bem ruim esse tropeço ontem do Botafogo, também não é para quebrar os pratos e se apavorar. É, agora, assim, num grupo que tem Júnior de Barranquilla e LDU, você perde em casa. É ruim. O próximo jogo é em Quito. Você já começa a projetar que o Botafogo vai ter que tirar ponto fora. Vai ter que arrumar ponto fora. Conrado, boa tarde. Bem-vindo ao Seleção. Tudo bom, Rizek, amigos, todo mundo com a gente. É, realmente, o começo do Botafogo foi muito ruim. Pelo resultado, não ter jogado nada, né? Tomou três no primeiro tempo ali. Foi muito ruim, né? O time se mostrando displicente em vários momentos, eu achei, assim, faltando pegada mesmo. Eu sou um cara que eu não gosto de... Ah, perdeu porque está faltando correr. Sempre corro disso. Mas foi um primeiro tempo do Botafogo sem pegada. Mole, olhando muito, marcando com o olho. Eu sem entender a grandeza do que estava em jogo. Acho que não sei se... Ah, voltamos, está tudo bem agora com o Botafogo. Acho que a palavra é displicente. O Botafogo foi displicente. Quando percebeu, estava tomando três, tentou correr atrás, não deu mais. Então, acho que por tudo isso, né? Foi com o time titular, jogando em casa. O grupo, como você disse, né? Lembrando que o Botafogo já estava no pote quatro. Então, na teoria, já pega um grupo um pouquinho mais complicado. Foi muito ruim. Agora, os outros, né? A gente vai debater aqui. O Martim já levantou um pouquinho. Poupando por causa de estadual. Tem muita gente que fala, ah, não pode poupar no estadual por causa da Libertadores. Vale o caneco agora. É difícil você falar para um técnico. Pode ver que um português está vindo lá do outro lado. O Palmeiras está poupando. Aí o Renato Gaúcho, que é nosso aqui há muito tempo, poupa. É porque o título está aqui agora, batendo na porta. O estadual parece que é bobeira. É bobeira para quem perde. Ou depois, quando ganha, fala que não é. Mas vai falar para quem perde. Pelo contrário, né? Vai falar para o Inter, que é bobeira o estadual. O Grêmio pode encaixar sete. E a gente, quando vai aqui, títulos. Ah, técnico tal. Abel Ferreira. A gente faz muito aqui, né? Títulos do Abel Ferreira. Sempre tem lá o estadual. Ninguém deixa de botar o estadual na conta dele. Então, ele sabe dessa importância. Então, assim, é difícil debater sobre isso sem estar lá na posição de, ó, domingo está valendo taça. E bem o Júnior de Barranquilla também, né? A gente, obviamente, vai analisar pela ótica do Botafogo, mas muito bem o adversário ontem no Newton Santos. Então, estamos de acordo que, desses aqui, o Palmeiras foi um time que saiu no lucro porque pegou um time grande da Argentina, poupou, foi praticamente com o time reserva. A gente pode colocar aqui o Palmeiras no lucro já. Foi praticamente com o time reserva. E se a gente mostrar o que foi o jogo, na minha visão de domínio dos argentinos no primeiro tempo, mas de o Palmeiras reequilibrando a partida no segundo, acho que até no desempenho o Palmeiras traz um olhar otimista do que aconteceu na Argentina ontem. Tirando do ponto de vista do Palmeiras, olhando como espetáculo foi o melhor jogo de Libertadores até agora. Porque o Palmeiras acabou proporcionando um jogo franco, né? Era um jogo de lá e cá. O São Lourenço tem capacidade técnica para fazer enfrentamento e o time reserva do Palmeiras obviamente daria vários espaços. Essa bola pelo alto já tinha entrado umas duas vezes antes. A sensação que a gente tinha é de que ela ia acabar entrando desse jeito mesmo. O Palmeiras podia ter tomado dois, podia ter vencido a partida. No final teve oportunidade, tomou bola no travessão. É, primeiro tempo. Olha como estava aberto o time. Isso que me chamou a atenção do Palmeiras. Três contra dois no primeiro tempo. Muito aberto. Como os caras contratacam bem, cara. Isso me chamou a atenção. O São Lourenço perdoou o Palmeiras, como o Júnior Barranquilha não perdoou o Botafogo. Verdade. Excelente. São Lourenço, deixa de perdoar o Palmeiras. Talvez a gente estivesse contando uma história parecida com o jogo do Botafogo. Verdade. Acabamos de ver um dos perdões ali, né? A defesa do Louro. Leguizamon chegou na cara, tentou a cavadinha, errou e o Lomba pegou. Agora, olha esse lance, né, cara? O Rony, né? Que jogada maravilhosa, né? O Rony é demais. O Rony é entretenimento, certo. O Palmeiras foi começar a equilibrar o jogo ali com 30 e poucos, mas o primeiro tempo foi tudo do São Lourenço, inegavelmente. No segundo tempo, o Palmeiras começa a colocar sua tropa de choque em campo. Perdeu esse gol, o Rony, depois daquela bicicleta. Perdeu esse gol, vai ter bola na trave. Aí o Palmeiras mostrou do que é capaz, na minha visão, no segundo tempo. O Gomes também perdeu esse, olha, de cabeça, muito perto. Ele tentou tirar ali do goleiro, né, que tava vindo. Tirou demais. Mas também, ó, o São Lourenço teve essa chance, essa carimbada no travessão. Empate na linha, né? E é sensacional esse lance. Ia ser um golaço. E logo na sequência, chegou na cara do gol de novo e perdeu o São Lourenço. E aí depois viu o empate do Palmeiras. Então foi realmente esse jogo caótico, né, que o Lino falou. Foi muito bom de acompanhar. Foi bom de ver. Realmente, concordo plenamente. Mas o mérito do São Lourenço, né, você vê que os principais lances são de uma saída muito rápida da defesa pro ataque, né? É um time muito consciente. Como esse lance e acabaram pecando na finalização. E muito consciente, bem treinado. Também achei, cara. Porque se é o time principal do Palmeiras, a gente ia colocar a régua no outro lugar, que falta bem batida, né? Do Piqueires, né? Muito bem. O Piqueires, e ele entrou bem no jogo. Entrou bem. O jogo domingo contra o Santos me transmitiu a sensação que talvez o Vanderlan fosse o jogador mais apropriado pra ser o titular na final domingo. O Piqueires foi mal, sofreu ali com o Guilherme, com o ataque do Santos. O Guilherme jogou pelo outro lado, né? Mas ontem não. Ontem me transmitiu o contrário. O Piqueires entrou melhor que o Vanderlan, que jogou primeiro tempo. E acho que se cacifou pra voltar o time titular de onde talvez ele nunca, o Gabriel nunca tenha cogitado o final. Ela jogada do Flaco também, né, cara? O Flaco que é um jogador com confiança, né? O Flaco é o outro. O Rony que ele tinha perdido, que a gente mostrou antes, foi um toque de chaleira, calcanhado do Flaco, sensacional. Deu o gol pro Rony e o Rony perdeu. Se é o time principal do Palmeiras, eu vou falar de novo, a gente colocaria a régua no outro lugar e estaria fazendo outro tipo de análise. Não pode dar tanto espaço, não pode permitir esse tipo de jogo. O Palmeiras normalmente não dá esse tipo de espaço ao adversário. Como era uma reserva especial, né? Com o Gustavo Gomes, com os jogadores que foram entrando, a gente passa a ter um outro parâmetro. A gente passa a ver de outro jeito. Principalmente se você olhar do seu ponto de vista do Abel. O Abel ganha muito mais jogadores pra sequência da temporada. O Abel dá confiança pra outros jogadores. Dava pra sentir na coletiva após o jogo a felicidade dele. A alegria dele. Ele tá vendo que o time conseguiu o resultado, foi produtivo, trouxe outros jogadores, né? Vai dando ritmo e ele vai tendo elenco pra girar dentro da temporada. Eu vi um Abel muito feliz depois do jogo. Até espanhol ele tava falando. É verdade. Ele falou ao chegar e falou depois da... E falou depois. É o idioma da Libertadores. Embora a gente esteja dominando a competição, né? O idioma do futebol sul-americano... Isso é um português falando espanhol. É o portuñol. Pronto. É o portuñol. Literalmente o portuñol. Literalmente o portuñol. Mas eu queria mostrar as triangulações do San Lorenzo, assim, né? Como foi um time que conseguiu, cara, em poucos toques de bola, assim, como ele saiu organizado pro ataque, né, cara? Como ele conseguiu levar perigo. São dois gols perdidos. Aí era 2x0. Realmente, com 2x0 aos 33 do primeiro tempo, seria um prejuízo muito difícil. O Lomba salvou ali, né? Partidaça do Lomba, aliás. Partidaça do Lomba. Possivelmente o melhor jogador do Palmeiras ontem. Mas, de novo, é claro, a gente tem que elogiar muito o San Lorenzo. Boa jogada. Mas, primeiro tempo, só tem dois jogadores do Palmeiras ali. É, tipo, é inexplicável esse lance. Eu tenho certeza que o Abel deve estar revoltado, vendo, vai mostrar pra todo mundo. E aí, parecia que era um jogo que, sei lá, o Palmeiras estava sendo desclassificado e faltava um minuto pra acabar o jogo. Só tinham dois jogadores, assim, pegou, tentou uma pressão lá na frente e perdeu. Aí, já no segundo tempo, de novo, né? Teve a bola na trave lá do Erasio e aí, depois, teve essa última chance que a gente viu ali do Barreiro. Também, 2x0 ali, com 78, você praticamente acabou o jogo. Mas tem a ver também, é claro, de time reserva, né? Time que tá pouco acostumado a jogar. A dobra de laterais tava sendo feita pela esquerda, né? E não pela direita. Enfim, muda tudo, né? Mas quando entraram os titulares, ficou um jogo muito franco, né? As duas equipes tiveram chance de vencer, né? Quando você teve força máxima em campo, de ambas as partes, foi um jogo muito bom, cara. Isso, no primeiro tempo tava desequilibrado. Tava desequilibrado. E mesmo assim, nem era massa, né? Entrou alguns, né? Entrou o... Vamos mostrar a escalação. O Aníbal e o Flaco, de titular. É, é. Já tinha o Gustavo Gomes em campo. Já tinha o Gustavo Gomes em campo. E o Piqueires. E o Piqueires. E o Piqueires. No inicial e como o Abel trabalhou o time ontem. O Piqueires entrou também. O Piqueires entrou também. Começou com o Vandelan. A linha de três dele tinha Kaique, Gustavo Gomes e Vandelan. Dois reservas, né? E o Gustavo Gomes. E o goleiro reserva também. Aí Garcia, Caio Paulista, Gabriel Menino, Richard Rios, Lázaro, Breno Lopes e Rony. Um time reserva do Palmeiras, né? O Kaique ali é Kaique Naves, né? Que às vezes o torcedor palmeirense era mais acostumado com Naves, né? Mas é Kaique Naves esse zagueiro. E aí no banco entraram o Luan, o Piqueires, o Aníbal Moreno, o Luiz Guilherme e o Flaco. Então, assim, entraram mais dois titulares absolutos que são o Piqueires e o Flaco. O momento da substituição. O Aníbal também, né? É importante. Eles entram uns oito minutos. O Aníbal é titular. E o Aníbal. Então mais três titulares entraram. O Flaco e o Piqueires entram com oito minutos. O Abel espera bem pouco tempo pra ver que precisa mandar a cavalaria salvar o time. O Luiz Guilherme entra aos quinze do segundo tempo. Ele entra bem, ele jogou bem as puxadas dele de contra-ataque. Só porque esse ponto que o Martim tocou é importante, cara, do trabalho do Abel. Ele rapidamente percebeu que ele precisava colocar a cavalaria. Isso, falou, vou precisar de... Esse time B aqui vai precisar de ajuda. Exato, exato. Perdão, Lino. Não, e era isso. Essa ajuda veio. O Luiz Guilherme contribui bastante logo na sequência. O time cresce. Deu tempo ainda de conseguir o resultado. E olha, se tivesse vencido, não tava fora de contexto porque foi um jogo muito maluco. Era pra ganhar ou perder. Foi aberto. Foi muito aberto. No segundo tempo, os dois times tiveram... Por isso que a gente tá gostando tanto do jogo, né? Não foi um ataque contra a defesa. No segundo tempo, as duas equipes, cara. E jogo contra time grande, com estádio lotado, né, cara? A gente gosta disso, né, cara? É isso, né? E tem coisas que eu não devo falar, mas eu acabo falando, cara. Por favor, sempre. É, diversão e o Abel e Palmeiras têm servido muito pro torcedor do Palmeiras. Ele se diverte, o time dele é campeão, o time dele chega nos títulos. Mas nem sempre o Palmeiras é um time divertido, um time solto, um time que vai pra cima. Não é, né? A gente raramente vê o Palmeiras cedendo tantas oportunidades. Isso aí angustia em vários momentos o Abel. Mas como não é o time principal, vamos nos divertir. Era um jogo que o Palmeiras praticamente jogou pras estrelas, né? São três pontos que ele jogou pro alto. E veio um ponto no qual o Palmeiras, maravilha, cara, maravilha, pra ficar feliz mesmo. É um ponto que mais ninguém no grupo vai arrumar, esse pontinho aí. Ambas, as equipes perderam muito gols. O Palmeiras podia ter ganhado como o San Lorenzo também podia ter ganhado. Então foi um jogo bem maluco. O Palmeiras foi com o time quase todo reserva. E conseguiu um resultado positivo. Positivo, porque sofreu bastante no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ficou... Elas pareceu meio equilibrado. Conseguiu empatar e quase virou o jogo no final. Então, claro, tá preservando jogadores pra final domingo contra o Santos. Assim como o Renato Gaúcho fez com o Grêmio e acabou perdendo na altitude. Mas Palmeiras tem time e vai conseguir classificação. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e seu joinha pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva pra dar uma moral. Até o próximo vídeo.